Fala aí, beleza? Então, se falando da pentatônica maior com sétimo, a pentatônica dominante, ela é uma pentatônica que tem uma sonoridade incrível. A aplicação dela sobre acordes dominantes, ou seja, um exemplo no blues, soa muito legal. O difícil é você saber o que fazer com essa pentatônica, ou seja, trazer a sonoridade para ela. Nesse método, vou lhe dar dicas passo a passo como você estruturar a sua improvisação e também decorar todos os shapes de forma bem simples e bem clara. Tenho certeza que você vai gostar muito das dicas que eu passo nesse material. Então é isso aí. Espero que você goste e se divirta muito com esse método. Da mesma maneira, como me diverti quando criei.